Quem não conhece Severina, chique, chique, que botou uma boutique para a vida melhorar Pedro Caroço, filho de Zé Fagamela, passa o dia na esquina fazendo a cena pra ela Ele tá de olho, é na boutique dela Antigamente a Severina, coitadinha, era muito pobrezinha, ninguém quis lhe namorar Mas hoje em dia só porque tem uma boutique pensando em lhe dar trambique, Pedro, Guela e Paquerá Ele tá de olho, é na boutique dela 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 A Severina não dá confiança a Pedro, eu acho que ela tem medo de perder o que arranjou Pedro Caroço é insistente, não desiste na vantagem, ele persiste e finge que se apaixonou Ele tá de olho, é na boutique dela 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 Ó, Sibirina, você tá engraçadinha, meu bem Não vá na onda de Pedro Ele tá de olho em você É só porque você tem uma boutique Mas, se você quiser um sócio Olha aqui o azulão Quem não conhece Sibirina, chique, chique Quem botou uma boutique para a vida melhorar Pedro Caroço, filho de Zé Fagamela Passa o dia na esquina, fazendo aceno pra ela Ele tá de olho, é na boutique dela 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 A Sibirina não dá confiança a Pedro Eu acho que ela tem medo de perder o que arranjou Pedro Caroço é insistente, não desiste E na vantagem ele persiste e finge que se apaixonou Ele tá de olho, é na boutique dela 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 Ó, Sibirina Você tá é bonitinha mesmo Ó, e você interessa sócio? Olha aqui o azulão Vou por outra, seu avá Lá em Campina Grande Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau, tchau.